Festa junina no circo não poderia ser diferente. Por aqui sobrou risada. A apresentação ao público trouxe temas importantes da atualidade, como a diversidade cultural e a luta contra o preconceito. A parte mais esperada foi a quadrilha tradicional. Mas de tradicional nem tanto, hein? Essa foi dançada com pernas de pau. Haja equilíbrio e técnica. Se ficar parada a gente cai, porque não tem a base do pé. Não é muito difícil não, mas você pegando o gesto você vai aprender rápido. Diante do espetáculo não teve como esconder o encantamento. Eu amo o circo e sou apaixonada com o circo e a festa junina há todo o século. A apresentação está sendo feita por cerca de 100 crianças que fazem parte de um projeto social chamado Arte, Circo e Cidadania. São crianças de escolas públicas que estão ensaiando as peças e técnicos circenses desde fevereiro deste ano. Quando a arte e a educação se juntam, o espetáculo é esse aí que vocês viram. Um grande espetáculo de cidadania. A festa no circo teve um encerramento digno de festa junina na roça. Todos ao redor de uma grande fogueira. Eu gostei mais da fogueira. Admiro eles demais por ele trazer tanta beleza, né? Que eu nunca vi na cultura, né? Então, parabéns para todos. Obrigado.